Olá, tudo bem? Eu sou Cláudia Alexandre, sou jornalista, sou comunicadora, mestre em ciência da religião e quero te convidar para a live do Simpra SP, que vai acontecer no próximo dia 25 às 19 horas, Samba Paulistano, Raízes e Encantamento. Eu vou ter o prazer de estar nesse bate-papo com o Bruno Baronetti, escritor, historiador e com a jornalista Lilian Bragança, sambista de primeira, estaremos nesse super papo. Não vai esquecer, dia 25, 19 horas, no canal do YouTube, Simpro SP. Te espero lá.